Galera, vocês estão me assistindo aí sobre um boato que eu ia falar da internet Cara, eu uso internet pra tudo, pra tudo mesmo Tipo assim, pra postar vídeo eu uso o que? A porra da internet Se eu vou cagar, eu levo o celular, eu uso a internet Se eu for viajar, eu uso a internet Se eu for pesquisar um trabalho pra escola, eu uso a internet Porque hoje ninguém usa livro, alguns usam, eu uso de vez em quando porque é a minha matéria Então, boato da internet aí que vai ser limitada Puta que pariu, aqui em casa tem eu, minha irmã, minha mãe Três pessoas, o dos três que mais consumo é eu que fico o dia inteiro usando Pensa então, os canal que tem, tipo assim, os mais picas das galáxias lá tem 10 mil inscritos, 5 mil Caralho a quatro, porra toda Aí tipo lá, as pessoas só vai nele, né? E o meu que é pequeno e das outras pessoas Também não tô falando só disso, não, também isso me preocupa porque eu tô tentando chegar a 2 mil inscritos E eu não vou, não vou arregar, não vou desistir, não vou, pronto, acabou, não vou, não vou Mas a internet fica limitada, rapaz, aí o cural vai pegar, porra Irmão, tipo, eu tô lá, de boa lá, de boa Aí eu vá, nossa, esqueci, eu tenho que entrar no joinha pra pegar o bônus de arco, tá, 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 esqueci A internet tá limitada Não, você tem que jogar Transformers, tem que gravar um vídeo A internet tá limitada Não, você tem que entrar no Facebook e compartilhar o vídeo A internet tá limitada Não, você tem que entrar no Twitter pra twittar alguma coisa A internet tá limitada Aí eu pergunto Caralho, voltei Que eu não vou pegar aqui pra vocês, véi, que eu uso Pra tudo E hoje eu cheguei em 1.300 e 1 inscritos Tem demência? Vai se fuder, mano Eu uso internet pra tudo, tem que eu postar meus vídeos, ó Tá vendo? Não tem como ficar a internet A internet foi limitada, como que fica o Brasil? Gente do céu Aí, aí, aí vai voltar, aí todo mundo vai andar de bicicleta Tipo assim, andar de bicicleta lá umas quatro já Fazer o caralho a quatro de bicicleta Pra quando nós voltarmos a mexer na internet Mas tem aquele toque final Pra vocês Hashtag internet injusta Injusta porque isso não vai acontecer A gente é brasileiro, a gente vai, ó Não, não, diga não Diga não 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 E eu quero ver quanto esse vídeo vai bater like Que eu não tô importando o clark não Mas agora eu tô importando Porque internet justa Concorda? Vai lá na porra do outro dia, ó Dá o like O like O like, beleza? Não, se dá o like ou não Eu tô seta em folha Porque eu tô estressado Ah, aquilo ali Meu carrinho de controle remoto É isso aí, ó Então, eu tô aqui, ó